Malosa New Music, o poder da música Porque você é uma suja encardida Tua vida é meter pessoas no meu grupo Para me espiarem, para irem te contar Porra, não estás cansada de ouvir a minha vida? Xê, a minha vida para ti é assim tão doce Sinceramente, sinceramente, você é demais Você é mesmo demais A tua encarnição é demais Mas você vai ser desmascarada, espera Espera, vai ser desmascarada, espera, controla só Malosa New Music, o poder da música